Irmão, vem cá, agora eu quero perguntar esse bagulho do ser preso. Irmão, o que é que passou na tua cabeça, pô? Eu tô ligado que a gente, naquela época ali, era sempre assim. Vamos fazer o vídeo, tá em alta, vamos soltar logo porque ele vai render. Tanto que, quando eu fiz o meu vídeo na pegada dele lá, a carta de papel, né, eu tinha... GregoryCast tinha... 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 soltado dele e eu soltei o meu horas depois, porque a gente teve a mesma ideia parecida, pô. A gente soltou no mesmo dia, só que em horários diferentes. Não tinha como eu gravar um vídeo tão rápido de editar, não. Ou seja, a gente gravou na mesma pegada. E a gente soltou, tá ligado? Quando foi no outro dia, só foi a notícia. Os caras, quer dizer que a minha mãe... Vitor, olha a televisão, já se foi preso. E, tipo, parou tudo, não foi? Parou, foi. E, mano, por conta do vídeo dele, cardinou, começou a botar meu vídeo na televisão. Juro! Aí, minha mãe não... falava assim, minha mãe... Vitor, não vai, não vai. Aí, tem uma parte que eu falava assim, imagina, os caras atirando e a gente correndo. Pirra, fala pra pessoa, caralho. Aí, Tiago, tá, tu quer morrer. Aí, mancharam a cara da minha mãe, deixaram a cara do Miri e Tiago, assim, cardinou. Foi mesmo? Foi, mano. Juro, perante Cristo. Foi loucura, foi não? Tá ligado? Rapaz, foi uma fase que, meu Deus do céu, velho. Pelo que tu falou, eu já achei que tu achou que realmente ia dar certo aquilo, né, amigo? Tudo começou com a la casa de papel em alta. Em alta, paquete. Todo mundo fazendo um vídeo, mandaram uma ideia pra nós, que foi eu e mais três meninos. Todo mundo se reuniu e viu a ideia. Qual era a ideia? Ir pra frente de um presídio. A gente, né, olha, o que é que dá bom se eu já tá com mais três de perto que você. Vamos, Zé, como é que a gente vai fazer isso? Ó, vamos dizer que é a pegadinha que eu vou fazer amanhã. Ó, hoje a gente vai se encontrar, no dia antes de fazer essa pegadinha, a gente se encontrou, foi pra frente de um banco e fez um vídeo com o Uber, que esse vídeo tá guardado até hoje, ninguém sabe. A gente fez, é, pedindo o Uber, indo pra lugares que o filme falava. Aí, fizemos. Nesse mesmo dia, a gente mostrou uma arma de iSoft, mascarados, pra fazer essa pegadinha, desse dia. Beleza, fizemos uma pegadinha, voltamos pra casa. No outro dia a gente saiu. Aí, mãe, eu falei, Jess, vai pra onde? Meu pai, Jess, vai pra onde? Eu tinha três pegadinhas pra fazer nesse dia. E a primeira era do presídio. Eu falei, não mãe, vou ali. Nunca minta pros seus pais, viu? Porque se eu tivesse escutado meus pais, eu não teria passado por aquilo. Aí ele, não, vou ali, vou ali, vou ali. Foi. A gente, antes, passou numa padaria, comprou uns pão, porque a gente tava com fome e não comeu. Chegou lá na frente, qual era a ideia? Só pegar o nome da frente do presídio, acabou-se, comendo pão, o que a gente vai fazer? Vai comer pão e dançar. Beleza. Cheguei lá na frente. Dia de visita. A mulher. Lá de dentro, não, porque assim, ela é um estacionamento, tava a porta aberta, e ela tava na frente da porta do presídio. Aí eu cheguei na entrada do estacionamento, procurei o segurança da guareta, ninguém tava, pra pedir permissão. Aquela pegadinha, eu ia pedir permissão, porque ali é uma área de segurança. Sim, sim. Aí ela olhou pra mim, Gesso? Isso é o quê? É pão, é? Eu falei, é. Ela, me dá um. Aí, ô. Todo mundo pensa que essa história até foi mentira depois, mas foi provado. Ô, tome aqui, minha senhora. Quando eu cheguei pra dar ela, saí uns 12 caras de preto. Tá preso? Bora, mão na cabeça. Aí eu ia correr. Eu ia correr, passou uma mentalidadezinha aí, correr, né? E quando eu pensei em correr, os caras já estavam em cima de mim. Deita. Deitei. A máscara tava aqui no cotovelo. Bota a máscara nesses puto. Botou a máscara no rosto da gente. A gente tá gemado. Começaram a gravar vídeo. Galera, acabaram de invadir um presídio aqui, ó. Meu irmão. Eu fiquei de cara, eu não acreditei. Caramba, velho. Aí eu... Aí botaram a gente lá pra dentro do presídio, mas numa sala. Foi pressão psicológica, meu filho. Hoje eu tô preparado pra qualquer pressão, viu? Porque eu passei ali. Botaram spray de pimenta. Ajoelharam a gente. Com cinco minutos, eu nessa sala, eu ouvi meu nome na TV. Já é só um buqueque preso que eu danou-se já? Loucura. Essa mídia é foda, vô. Com uns sete minutos depois, manhã liga. Meu celular tava com um agente penitenciário. Quer dizer... Perdão. Meu celular tava no meu bolso. Eu ainda tava com uma fantasia. Ele não tinha visto. Começou a tocar. O cara pegou assim, ó. Tua mãe, né? Na minha cara. Eu fiquei... Ó, eu nem senti a dor. Eu fiquei cego. Cego. Passado. Sabe quando você... É só passando mesmo. Levar um tapa. Com o celular. Dá uma mãozada de um cara. Eu assim, ó. Uma gemada, eu... Eu... Subiu nos olhos, sangue. Aí eu... Aí depois ele atendeu. Ó, e seu filho tá preso. Desligou. Não falou nem com ela. Com dez, quinze minutos. Ó aí. Vai ser transferido, viu? Vamos agora pra delegacia. Quando eles abriram a porta do presídio lá. Emissora. Aí eu... Nossa, homem. O que que tá acontecendo, véi? Porque na moral mesmo, eu aceitava levar uns tapinhas pra ir pra casa. Vamos dar uns tapinhas nesse cara? Cara... Porque foi uma brincadeira sem graça. Todo mundo viu que foi uma brincadeira sem graça. Mas foi uma brincadeira. Mas pegaram como exemplo. Pra o outro não fazer. Ah, sim. Botaram a gente dentro do camburão. A gente vestido, lá casa de papel ainda. O cara parecia que tava carregando boi. Tá ligado aqueles carros que passam na pista? Ui, 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 ui. O camburão. A gente tava dentro. Eu e os três. A gente não sabia se rir, se chorava. Aí o cara fazia... Fazia a curva aí. Vocês aqui tão fazendo uma pegadinha comigo também, mano. E a gente tá ogemado assim, ó. Só no camburão, que era muito espaço. A gente fazia assim, ó. E aí? O que é que vai acontecer aí? O que é que vai acontecer aí? Tava lá, tudo se tremendo. Não, a gente ainda tava na fase da reação. Não tinha caído a ficha, não. A gente tava dentro do camburão, indo pra delegacia. Sorrindo. Chegou na delegacia. Vixe, Maria. Quando o cara abriu a mala lá, cheio de emissora. Eu falei, meu Deus do céu. O que é que tá acontecendo? Chegou na delegacia. O delegado não queria nem ouvir a gente. Pra cela. Aí eu me dei conta que eu tava preso quando entrei numa cela. A gente foi os primeiros a chegar. Chegou lá, tinha um de menor. O de menor com 15 minutos. Vapo. Saiu. Porque ela é de menor. E o que deixou a gente preso foi por causa que ele que era de menor. Porque, segundo a lei, é inafiançável. E a gente tinha que ir pra audiência de custódia. Que antigamente eu não tinha. Sorte. Porque senão eu tava preso. Mas tem, né? Agora é audiência de custódia. Aí eu olhei pros meninos assim. E agora? Testa eu tirar teu celular. Meia horinha. Nessa sala aqui. Pra ver como tu fica. Agora testa entrar numa cela. Mais apertado que isso aqui. Pra lá. Com 12 caras. As paredes tudo fedendo a merda. Melada de merda, na verdade. Com um banquinho de cimento. Que era só um banquinho assim, suspenso. Lama. Todo mundo de cueca. Porque não podia ficar de roupa. E passando por aquela humilhação toda sem ter feito nada. E a todo momento chegavam os presos. Um esterionatário. Um cara que roubou. Um cara que matou. Chegava o dia todo. E no total foi 12. Então a gente virou atração. A TV só dava gente. E os policiais iam visitar a gente. Quem foi os pau? O cu que aí quer fazer graça aqui? Aí chegava na cela da gente. E a gente... Aí eu tentava confortar meus amigos ainda, né? Calma, a gente vai pra uma televisão aí. Vai ser nacional, pô. Vai ser nacional. Calma, pô. A gente vai contar essa história, pô. Só que você fica na nóia. Por quê? Um juiz ou uma juíza vai lhe dar liberdade. Ou não. E ele pode acordar no dia de mau humor e... Vai pro presídio, tu. Tua vida acabou, véi. Tá ligado? E você fica nessa tensão. Será? Quem vai ser o juiz? Quem vai ser o juiz? Será que ele vai entender? Porque teve-me de cima, lascou tudo. Sim, sim. Teve-me de cima, a galera só empurra com os dois pés. Só que tipo assim, se movimentou a galera da internet de se fuder a teu favor. Sim, sim. Apareceu advogado, apareceu tudo. Queria te agradecer ao meu fã Eduardo Moura. Um abraço gostoso. Me ajudou muito, viu? Briguei com ele ao vivo. Irresponsável. Falou muitas mentiras comigo ao vivo. Até perdoou ele. Porque é o meu papel como cristão de perdoar ele. Porque assim, o que ele fez não se faz. Mas foi... Passou, o repórter, o jornalista. Aproveitou a matéria todinha pra botar pra lascar. Não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ganhar ibope, né? Olha, agora eu lhe pergunto, o que mudou na sua vida? Foi, passou o dia na cadeia. O tempo não passava, amigo. O tempo não passava. Eu comecei a fazer amizade com meus amigos, né? Com os presos, né? Com os novos amigos. Comecei, ó. E aí, pai? Fizesse o quê? Matasse, roubasse e o quê? Aí, cara, e tu? Eu até contei isso. Eu fiz uma pegadinha aqui. Eu não fiz nada. Aí, os caras... É engraçado que os caras me conheciam. Aí, os caras falaram... Mejéssimo, irmão, a gente querendo sair, tu entrar. Tá ligado? No presídio. Fiz, é, pai. Aí, eu dormi do lado do cara, que ele tava até nu. Porque ele tava sem cueca. E eu contei isso em outro podcast, que foi engraçado. A gente dormia assim, só com a parte de cima da coluna. E dava quatro caras só, assim, num negócio de cimento. E os outros ficavam no chão. Aí, a gente tentando cochilar. De madrugada, a hora não passava. Aí, toda vez que ele se acordava, ele... Meu irmão, era pra eu ter matado aquele cara, velho. Um cara do meu lado, pô. Meu Deus do céu. Aí, cochilava. Depois, se acordava, de novo. Meu irmão, por que eu não matei aquele cara? Eu véio, o que é que eu tô fazendo aqui, velho? Se eu escutasse, palomino, meus pais... Eu ia estar em casa. Porque de manhã, eu tava no quarto dormindo. De noite, eu tava numa cela cheia de criminoso. Tá ligado? Meu Deus do céu. Aí, chega... Foi engraçado. Foi engraçado. Na hora, não foi, não. Na hora, não foi, não. Tá doido. Eu ia me cagar no todo dia, irmão. Espeiro, velho. Só que os... É minha mãe, é minha mãe. Sério. Aí, acho que o mais decepcionante pra mim foi ver minha família passando por aquela situação. Ver minha mãe dando entrevista, chorando, com a minha irmã pequenininha de colo. Tendo que ter essa exposição. Ah, sim, verdade. Ver elas passando por isso tudo. Aí, quando foi de noite, né? Eu com os caras lá. Já tinha caído. Já tinha caído. Eu tava assistindo lá dentro. Era o mesmo que elas estavam assistindo lá fora. Sim, sim. Porque mãe, pai, família... Sem saber de que se ia ficar, se o que ia acontecer também, né? Sem resposta. E lá dentro, a gente não sabia nada, velho. Não tava acontecendo aqui fora. É loucura. Loucura de verdade. Quando foi de noite, aí minha mãe foi me ver na cela. Me visitar. Só que não podia entrar, não. Era pela grade mesmo. Já fazia pontos dias isso. Era na mesma noite. A gente entrou de tarde. Isso foi de noite. Véi, ela chegou. Ela só não me chamou de santo, meu pai. Ela só não me chamou de santo. Eu vou tirar tua moto. Eu vou tirar teu celular. E tu não vai mais postar vídeo. Tu vai se... Quando tu sai dele, tu vai me apanhar tanto. Aí eu olhei para os presos assim. Só escreve não. É melhor ficar aqui, né? Eu tô sem nada já. Tô sem nada, vou ficar aqui, né? Aí eu olhei para a minha irmã. Ela... Gesso. Eu. Tu tá aí famoso. Aí eu... Porra, eu rio e choro, hein? Porque você já tá fazendo isso. Tá ligado? Aí foram embora. Marcou. Aquele episódio lá marcou na minha vida. Mano, teu nome era nacional, cara. Era. Era. Tá aí, doida. Ligava qualquer TV, velho. Era. E jogava com a almoça de delegacia de papel. Era. A cena de bote aqui no chão. Pra cada bora, né? Eu emplaquei outro vídeo valendo um milhão. Batei no milhão por causa disso. Porque eu peguei... O Recifordinário também. A gente fez uns vídeos lá depois. Deu uma subida, deu uma subida. A gente pegou, eu peguei o vídeo de Tiago Clonetear. Eu vou dizer, ó Tiago, um oficial de justiça. Falei com o Gabriel do Recifordinário. Falei assim, mano, um oficial de justiça pediu pra gente comparecer na delegacia. Eu não fiz nada, porra. Acabaram pagando pato. É, que loucura. Mano, só falava disso, velho. É. E a mídia foi tão nojenta que eles... É... Botaram o vídeo que a gente fez com a iSoft no dia anterior. Com a pegadinha do presídio. Como se fosse o mesmo dia. Ah... Olha. Loucura. E o pior que é a dona de casa. Nem a galera da internet. Porque, pum. Os influencers, tudo isso se movimentou. Pelo menos que era amigo. O youtuber. Ele falou, ó. Vamos postar, sei que é que tá a mídia da... Tá. E todo mundo posta, pá. Mas aí dona de casa. Mas os caras foram entrar armado. Disseram que ele tava armado. Eu não vou falar o nome dele, não. Mas não tem problema. Mas o cara foi lá. Que é grandão. Disse, não. Tava armado. Sacola de pão? Que história é essa? Aí quando saiu as imagens da câmera. E viu que realmente tava com sacola de pão. Fudar a mulher. Aí me deram voz. Porque ninguém acreditou nessa história. Mas a história é louca também, né, pô. Sacola de pão. Uma mulher vai pedir um pão. Como assim? Tá ligado? Então, a gente dormiu na cela, né. Cuchilou, né. Aí a gente pensando. Só pensando na vida, véi. Só pensando na vida. Você fica na nóia de verdade. Amanheceu. Acorrentaram a gente nos pés e nas mãos. Aí a galera se indignou também. Até eu, pô. Pô, acorrentar nos pés danou-se. Aí o policial falou, olha. Olha, tu vai puxar a fileira aí, viz. Eu fui o primeiro da fila. Sai da delegacia pra fazer o corpo de delito. Ele fez, olha. Tu vai ser o primeiro aí, viz. Cabeça abaixa e não olhar pra frente, não. Aí quando a gente saiu da delegacia. Pra que eu fui olhar pra frente? Olha, a TV. Cheio de emissora. Meu Deus do céu. Aí o repórter já chega com aquela pergunta maliciosa. Maliciosa. Gerson, tu faria de novo? Que safadinho. Aí eu olhei pra ele e já tava lascado mesmo. Eu faria. Pronto. Foi assunto pra Eduardo Mourinha de novo. Aí a gente fez o corpo de delito. Dali a gente pegou o camburrão e foi pra onde? Pro foro. Eu vim descobrir que o foro tinha cela quando eu fui pra um. Cheguei lá. Tiraram a gente. Botaram a gente por trás. Cheguei lá na cela. Mais 20 presos na cela. Meu Deus, velho. Tudo esperando o que? Isso aqui três dias. Não, pô. Foi no dia seguinte. Caralho, velho. No dia seguinte. Oxi. Chegou lá mais 20 presos. Mas foi engraçado. Porque os caras me conheciam, pô. Os caras me conheciam. Porque ela acaba facilitando, né? Tipo assim. É. Ou não, né? Mas facilitou. Facilitou. Aí os caras. Meu irmão, olha ele aí, velho. Tu é doido, é pô? E a gente sentado assim, ó. E meu amigo chorando. Meu Deus. E todo mundo esperando pra falar com o juiz. Aí o policial vem buscar cada um de uma vez. Aí ele chegou assim. Ele chegou na cela. Bora tu. Bora tu. Eu fui o último. Quando ele me botou no corredor assim do fórum. Ele falou, olha, não olha pra frente não, viu? E eu tenho essa maninha safada. E tudo que pedi eu fazia ao contrário. Olhei pra frente. Ó, o fórum todinho no corredor parou pra me ver. Aí quando eu olhei pra frente, todo mundo fotografando. Eu danou-se. Fui pra sala do juiz. Uma sala de uma promotoria com não sei quantas promotoras. De defesa. De acusação. Eu sentei lá e eu fiz. O cara me desalgemou. O cara me desalgemou. Nevoso. Aí tem as mulher lá pra lhe lascar e tem as pra defender. Foi loucura. Caralho. Aí eu comecei a falar assim, ó. Eu aqui e o cara lá na ponta do oeste. No caso do juiz. É, o juiz. Eu comecei a falar, o cara começou a ler revista. Ô, gente. Aí eu parei. Aí ele, bora filho, fale. Aí eu comecei a contar. Ele nem aí, nem olhava pra mim. Aí depois que eu falei, a promotoria de acusação. Botando pra lascar. Eu só olhava assim, meu Deus do céu, não posso falar nada. E a de defesa também. E a de jogada, tava agora ou não? Tava. Fazendo umas perguntas a mim. Aí eu, ai meu Deus do céu. Aí acabou tudo, né? Volta pra cela. Voltou. Gemado. Aí depois que vai buscar todos os presos. O policial vem. Com um papel. Que tem umas dez folhas. Tudo escrito. Ele dá pra você pela grade assim, ó. Toma aí. Vê aí o que é que deu. Porque lá vai ter o quê? A fiança. Ou não. Vai descer pro presídio. Vai ser liberto. No papel tem a decisão do juiz. E o policial. Ele veio me entregar. Já assim, ó. Com a cabeça. Negativo. Oxi. Meu amigo já começou a chorar. Meus olhos já brilhou. Meu Deus do céu. Eu fiz. E agora? Quando eu comecei a ler. Aí o papel tinha. Fiança de quinze mil e meia hora. Aí o policial olhou pra mim. Tu não gosta nem de fazer pegadinha? Tá ligado? Eu gosto de safado, véi. Me conheci o do lado. Aí foi dividido. Tá ligado? Eu fui o primeiro a sair. Véi. Quando eu saí. Olha. Eu vou dizer uma coisa. Você só dá valor à liberdade quando perde ela. Meu amigo. Eu nunca fiquei tão feliz em ver a rua, véi. Eu nunca... Ó. Eu nunca fiquei tão feliz na minha vida. Quando eu saí dali. Eu pensei em muita coisa. Em mudar muita coisa. Tanto que quando eu saí também, manhã nem me deu estapa. Porque ela viu que eu passei. Meu celular tá preso até hoje. Acho que se perdeu. Então, foi aprendizado. Eu acho que tá tudo escrito. Sim. Deus permitiu tudo. Às vezes eu fico viajando. Pô, será que isso teve que acontecer mesmo? É na dificuldade que Deus vai lhe mostrar. Deus não bota prova maior do que você pode suportar, não, véi. Teve que acontecer. Foi foda mesmo. Teve que acontecer. Acabou-se. Levei isso como aprendizado. Ah, não vou me lascar, não, pra fazer os outros rir, não. Quer dizer, quer dizer... Fala, pô. Vai fazer o que eu faço? Porque a galera tá aí pra julgar, pô. Mano, eu acho que foi bom que tu teve esse choque numa barulhada que, tipo assim, querendo ou não, pagasse ali, tais aqui. Imagina uma coisa que tua vida. Se chegasse no ponto de tu perder tua vida. Talvez aconteceu isso antes. Tu não tinha limite, não, pai. Livramento de Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.